Estamos aqui, então, para mais um vídeo sobre o Caliban e a Bruxa. Estamos quase terminando o livro, eu acho que mais este vídeo, mais um ou dois, e a gente encerra essa temporada sobre esse livro da filósofa feminista Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa. E hoje a gente vai comentar uma coisa muito interessante, que é a relação entre a bruxa, essa ideia dessa bruxa medieval perseguida pela igreja, tanto a católica quanto a protestante. Aliás, é uma coisa que talvez a gente não tenha pontuado até agora. Os países em que fizeram a reforma protestante foram muito violentos também contra as mulheres, essas mulheres consideradas bruxas. Outras coisas que eu já comentei com vocês é como o poder da bruxa está associado à ideia de que elas copulavam com os demônios para adquirir o poder de bruxaria. Isso você já sabe. Aliás, isso é uma coisa que diferenciava a bruxa do mago, a ideia daquele mago medieval, essa dissociação do mago com a sexualidade. Então, enquanto o mago podia ser respeitado, respeitável, consultado, a mulher, que era essa considerada bruxa, ela era considerada uma coisa de degeneração, uma coisa horrível associada às piores forças espirituais. A gente já entendeu toda a sociológica envolvida nisso, não era nada disso, tudo isso é uma grande campanha de difamação. O corpo passa a ser considerado o inimigo da mente, o corpo é a coisa animalizada, a mente é a coisa espiritualizada. Tudo isso foi se estabelecendo com muita organização para a disciplina moderna, ou seja, a disciplina que sustentou a mudança da sociedade feudal para a sociedade do capital. E a bruxa, então essa mulher, a mulher foi associada ao corpo, essa coisa terrível, maligna, perigosa, que é o corpo e que é inimigo da mente, que é esta sim a mente espiritualizada. Dentro desse bojo, nesse combo, entra a relação das bruxas com os animais. A imagem dessa mulher, que é considerada bruxa, sempre vem acompanhada de um gato, cachorro, cabras, tem sempre animais, sapos envolvidos ali. Então essa associação de imagens é para dizer assim, está vendo? Esta mulher não é exatamente um ser humano, ela é uma coisa animalesca, ela é ligada aos animais, ela é inimiga do espírito, como a natureza e o corpo é inimigo do espírito, a razão dessa elevação espiritual para a qual o homem masculino é mais capaz de realizar. Então todas as práticas sexuais que não tivessem associadas diretamente a uma disciplina procreativa, fazer mais filhos para serem trabalhadores, para aquele determinado sistema, começou a ser associado demoníaco, ligado à bruxaria. E é aí então que está associada a perseguição contra a mulher, esta mulher difamada como bruxa, que também se associa à homossexualidade ao demônio, porque trata-se de uma sexualidade que não está a serviço da produção de filhos, não é disciplinada para a reprodução dos filhos. Por quê? Porque durante um bom período ali dentro da Idade Média, mesmo na Idade Antiga, a homossexualidade não era uma coisa que chamava atenção, que se incomodava, era algo que existia, estava ali, se exercia. Mas a homossexualidade passa a ser algo tão terrível, demoníaco, monstruoso, no mesmo processo de perseguição contra as bruxas, porque visava uma nova política sexual, uma nova cultura sexual para o tipo de disciplina para o mundo moderno do capital. Daí a Silvia Federici escreve assim, Nesse processo foi fundamental a proibição, por serem antissociais e demoníacas, como se fossem todas as formas não produtivas, não procreativas da sexualidade das mulheres. Esse imaginário retrata uma nova disciplina sexual que negava à velha feia, que já não era fértil, o direito a uma vida sexual. Isso aqui é muito importante também. Então, olha só, está no mesmo combo a caça às bruxas, a demonização da homossexualidade e também a ideia de que as mulheres velhas não têm sexualidade, não podem ter sexualidade. E ter sexualidade uma mulher velha é algo muito horrível, imoral, risível, ridículo. E é uma coisa que existe até hoje. Uma mulher mais velha namorando um homem mais jovem é motivo de grande polêmica. Mas o contrário não, né? Se é um homem mais velho com uma mulher super jovem, ok. As pessoas até podem fazer uma piadinha ou outra, dependendo, assim, pensando mais na ideia do golpe do baú e tal, mas há uma tolerância maior, compreende-se melhor essa relação de uma mulher velha. Então, essa associação da mulher velha com a bruxa e uma bruxa promíscua, sexualizada, nojenta, é algo que também foi construído contra a mulher e é uma coisa que a gente herda até hoje. Então, a mulher velha, ela tem que, para ser respeitável, ela tem que ser muito assexuada. E ela tem que mostrar muito explicitamente que ela não é dessas coisas. Ao passo que, se ela namora, se ela tem interesses nisso, ela é motivo de riso, né? De piada e, às vezes, até de exclusão das relações sociais, dos ciclos sociais. Então, vem tudo nesse mesmo combo desta época. Aí, ela cita, duas citações de dois livros, né? De autores da época. O Burton e o Erasmo de Roterdã. Eu vou ler os dois trechinhos em que ela cita, só para vocês terem ideia do que é a construção dessa mulher velha, indecente, terrível, que é a bruxa, né? Aí, ou nojenta, né? Então, ele fala assim, acaso há algo mais odioso que ver uma velha lasciva? Esse é o Burton que fala, o que escreveu. O que pode ser mais absurdo, e, entretanto, é tão comum? É pior nas mulheres que nos homens. Ela, enquanto velha, megera e bruxa, não pode ver nem ouvir. Não é mais do que uma carcaça. Ela uiva e deve ter um garanhão. Quer dizer, a construção, então, dessa mulher velha, lascivia, para ser rejeitável. Aí, o Erasmo de Roterdã comenta assim, é ainda mais divertido ver mulheres velhas que quase já não se sustentam em pé pelo peso dos anos e que parecem cadáveres que ressuscitaram, saem por aí dizendo que a vida é boa, indecitadas, procurando por um parceiro. Sempre espalhando maquiagem no rosto e depilando os pelos pubianos, ainda exibem seus peitos moles e murchos e tentam provocar, com trêmulos cochichos, apetites lânguidos, enquanto bebem, dançam em meio a garotas e escrevem cartas de amor. Então, também é ridicularizando essa mulher velha, né? E aí, só para lembrar uma coisa de que a gente já comentou aqui nos vídeos, que essas mulheres velhas, elas tinham um conhecimento medicinal muito importante. Elas eram as que sabiam fazer os chás, que sabiam fazer as compressas, elas exerciam mesmo esse poder medicinal. E não só isso, elas também tinham uma liderança muito importante na resistência contra o cercamento das terras, contra a desapropriação das terras. Eram mulheres que tinham uma experiência muito grande numa luta política contra altos impostos, contra impostos injustos, contra a desapropriação da terra, nessa transição para o capitalismo. E é essa mulher, então, que tem essa experiência, que tem esse conhecimento, que tem essa resistência, que tem esse poder social e tem esse poder sobre a família, é ela, então, que é ridicularizada dessas formas que a gente está vendo aqui. Nesse caso específico, associada a uma vergonha sexual, a algo ridículo por ser uma velha lacívia. Citando um trechinho do livro, né? As mulheres mais velhas eram também mais propensas que qualquer outra pessoa na comunidade a resistir à destruição das relações comunais, causada pela difusão das relações capitalistas. Elas encarnavam o saber e a memória da comunidade. A caça às bruxas inverteu a imagem da mulher velha. Tradicionalmente considerada uma mulher sábia, ela se tornou um símbolo de esterilidade e de hostilidade contra a vida. Então, mesmo esse caráter vital, dançante, sexualizado ou erótico de uma mulher mais velha, deixa de ser algo de valorização da vida, de apreço à vida, para ser associado a um poder maligno de destruição da vida, que seria, então, o poder da bruxa. Sobre aquilo que eu estava falando antes, a relação da mulher com os animais, para tentar fazer dessa sucessão algo que diminui espiritualmente a mulher, então, considerada bruxa, sobre isso ela escreve assim, o excesso de presença dos animais nas vidas das bruxas sugere também que as mulheres se encontravam numa encruzilhada, escorregadia entre os homens e os animais, e que não somente a sexualidade feminina, mas também a sexualidade como tal se assemelhava à animalidade. Então, as bruxas foram frequentemente acusadas de mudar de forma e tomar uma aparência animal, sendo o animal mais comum que eles diziam, no qual ela se transformava, que era o sapo. E a mulher, então, encarnando este inimigo corpo, e o animal também como o corpo que é o inimigo, não o humano. O humano é o não corpóreo. Essa é a coisa que foi sendo construída de um modo muito específico e muito sujeito a metodologias cotidianas de disciplinamento no período moderno. Então, se tratou de uma reestruturação da vida sexual que, ajustada à nova disciplina capitalista do trabalho, criminalizava qualquer atividade sexual que ameaçasse a procriação, a transmissão da propriedade dentro da família, ou que diminuísse o tempo e a energia disponíveis para o trabalho. Então, essa distração, esse jogo, o aspecto lúdico da sexualidade passou a ser demonizado e criminalizado. Aí ela continua e escreve assim, os juízos por bruxaria fornecem uma lista informativa das formas de sexualidade que estavam proibidas na medida em que não eram produtivas. Quais eram? A homossexualidade, o sexo entre jovens e velhos, o sexo entre pessoas de classes diferentes, o coito anal, a nudez e as danças. Também eram proibidas porque as danças eram associadas, então, a esse aspecto corporal, animal, animalesco e inferior, não humano. E também foi proibida a sexualidade pública e coletiva que prevaleceu durante a Idade Média, como ocorria nos festivais de primavera de origem pagã no século XVI. Então, até o século XVI ainda havia umas festas pagãs de fertilidade, de renascimento, de primavera, que tinha a sexualidade envolvida também foram proibidas nesse período da caça às bruxas. Nós já comentamos um pouco num outro vídeo, num outro trecho desse livro, mas agora voltamos a ele pela própria continuação do livro, em que ela mostra como essa associação, então, entre aspectos de inferioridade, pouco espirituais, pecaminosos, demoníacos, desse corpo que se opõe, opõe a inimigo do espírito e que deve ser combatido, é que essa mesma lógica foi para as colônias, que foi a colonização também, acontece junto com o desenvolvimento do mundo moderno, da modernidade, o mundo do capital. Então, esse aspecto animalesco também foi associado aos indígenas, que foram encontrados nas Américas, e também foi associado aos africanos que foram transformados em escravos. Então, associar mulheres indígenas e africanos a esse aspecto animalesco, inferior, justificava tanto um terror do Estado contra o povo lá no próprio continente europeu, tendo como bode a expiatória mulher, mas também justificava exterminar e escravizar os indígenas e os africanos. Então, ela escreve assim, a caça às bruxas, as acusações de adoração ao demônio, foram levadas à América para romper a resistência das populações locais, justificando assim a colonização e o tráfico de escravos diante dos olhos do mundo. E tem narrativas, documentos, que dizem que se acreditava que nas Américas tinha populações inteiras de bruxas e que isso justificava o extermínio dessas populações. Aí, ela conta um caso aqui no México, entre 1536 e 1543, o bispo Zumárraga conduziu 19 julgamentos que envolviam 75 hereges indígenas, na sua maioria selecionados entre os líderes políticos e religiosos das comunidades do México Central, muitos dos quais tiveram suas vidas acabadas na fogueira. E aí, o Frade, Diego de Landa conduziu julgamentos por idolatria em Yucatán durante a década de 1560, nos quais a tortura, os açoitos e os autos de fé figuravam de forma destacada. Aí, outro exemplo aqui, Cladá, os espanhóis viam a cara do diabo em todas as partes, nas comidas, nos vícios primitivos dos índios, nas suas línguas bárbaras. E, nas colônias, as mulheres também eram as mais possíveis de serem acusadas de bruxaria. Por quê? Porque elas percebiam como que eram desprezadas pelos colonizadores, pelos europeus. Isso fazia com que as mulheres, que eram consideradas, então, mente fraca, tendência demoníaca, a defenderem a sua cultura e o seu povo que tinha melhores olhos a favor delas. Então, ela escreve assim, o destino comum das bruxas europeias e de seus súditos coloniais está bem mais demonstrado pelo crescente intercâmbio ao longo do século XVII entre a ideologia da bruxeria e a ideologia racista que se desenvolveu sobre o solo da conquista colonial e do tráfico de escravos. Então, é aqui, gente, uma aproximação muito importante entre a filosofia feminista e um pensamento decolonial antirracista. Então, essa associação é histórica. Esse trato da descolonização das mentes, de entender a própria posição dentro dessas relações de poder, aproxima movimento negro, movimento feminista, movimento indígena. E aí, então, aqui ela vai explicar trechos em que era muito claro quanto que os colonizadores consideravam os povos das Américas demoníacos, né? Então, assim, dos lapões aos samoyedos, dos otentotes aos indonésios, não havia sociedade que não for etiquetada por algum inglês como ativamente influenciada pelo diabo. O diabo, com frequência, era retratado com dois pênis enquanto as histórias sobre práticas sexuais brutais e a afeição desmedida pela música e pela dança, tornaram-se os ingredientes básicos dos informes dos missionários e dos viajantes do novo mundo, né? Então, as danças africanas, as danças indígenas, toda essa movimentação corpórea, essa relação do corpo com a terra, tudo isso foi associado pelos colonizadores à animalidade e à bestialidade do diabo, junto com as mulheres, que também estavam nessa. Então, essa é a grande lógica. Agora, se você pensa que isso é algo muito antigo e acabou, ah, mas já faz 500 anos, acabou, não, não acabou. Eu li, há 10 anos atrás, um livro de uma dessas religiões novas em que o líder delas diz claramente isso, defende-se mesmo o pensamento hoje. É esse o nível de raciocínio que a população brasileira está lendo dentro dessas novas igrejas de massa e não só no Brasil, porque elas estão se espalhando pelo globo. Então, é isso que eu queria reforçar um pouco a importância de um canal como esse, que o Paz e Bem, mesmo que você não seja religioso. Eu não me considero uma pessoa religiosa, eu estou aqui nesse canal mais pela filosofia, embora eu tenha lá os meus sentimentos religiosos. O impacto que essas religiões estão tendo sobre a cabeça das pessoas comuns, aí no cotidiano. E aí, quando vem um líder com um discurso parecido, elas vão lá e aceitam aquele líder, um líder extremamente perigoso, que defende a morte, defende o assassinato, defende a tortura. E essas coisas estão sendo ditas de uma outra forma, de uma forma assim, mítica, fantasiosa, com demônios, com dança, com sexo, terror do sexo. em todo domingo, ou mesmo durante os dias de semana nas orações que, de repente, fazem ao longo do dia, nos encontros. Então, tem todo o imaginário aí que está sendo construído para sustentar a permanência desse tipo de relação de violência, de exploração e abusiva contra mulheres americanos do sul, do meio e pobres do norte, indígenas e africanos. E aí, para finalizar esse assunto, eu vou ler o último trechinho que ela termina esse subtítulo, em que ela diz assim, a definição de negritude e de feminilidade como marcas da bestialidade e irracionalidade era correspondente à exclusão das mulheres na Europa, assim como das mulheres e dos homens nas colônias, devido ao contrato social implícito no salário e a consequente naturalização de sua exploração. Muita gente, o vídeo já está muito grande por hoje, é isso. Se você está me vendo no canal Paz e Bem, me procura lá no canal Filosofia em Movimento, lá a gente tem outros assuntos. Se você está me vendo no canal Filosofia em Movimento, vai lá dar uma olhadinha nessa militância do canal Paz e Bem pela diversidade religiosa, por uma religiosidade mais melhor elaborada do que esta ideológico-oportunista violenta que às vezes a gente vê por aí. Tá bem? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.